E se não me engano, já é a segunda vez que concorre ou deves ter a menina, certo? É, exatamente, já é a segunda vez. Pois eu estava a lembrar-me. É que eu da última vez cheguei à última pergunta. Não, não. E porque você é assim toda magrinha, toda desconjuntada. Sabe que eu tenho memória fotográfica. Está boa. Está boa, você tem graça, por acaso tem graça. Mas é assim, se calhar avançávamos que eu partida a cheia e já não tenho autocarro para as galinheiras. Uau, eu gosto de mulheres assim, todas rápidas, todas despachadas. Maria, para oito euros, a pergunta é... Em que é que se inspirou Picasso quando pintou o famoso quadro Guernica? Hipótese A, na música Guernica de António Calvário. Hipótese B, guerra civil espanhola. É B. Hipótese C, numa vendedora de churros que conheceu em Almeria. É B. Hipótese D, bebeu doze canhas e foi o que lhe saiu. É B. É lá, que tenha calma, Maria. Mas o autocarro também não foge. Não, não foge. Só que você diz, não sabe o que é apanhar boleia para as galinheiras. Vou o tempo todo com o gás pimenta na mão, chego lá cheio de câimbras. É fácil de falar. E a resposta está certa. Super! Linda! Bom dia. Bora. Guerra civil espanhola. Oito euros já são seus. Como é que é? Continuamos para 14 euros? Continuamos então. Já devíamos era estar a continuar. Bora. Ok, então sem perder mais tempo, a próxima pergunta é... Na praia, a amarela significa... Hipótese A, pode tomar banho, mas não pode nadar. É A. Hipótese B, pode nadar, mas não pode tomar banho. É A. Hipótese C, pode tomar banho, mas não pode utilizar shampoo. O, hipótese D, pode nadar, mas não pode utilizar o telemóvel. É A. Tem certeza? Tenho. Quer bloquear? Quer. Mesmo? Mal. Então, mas estamos a engonhar. Já lhe disse que a partir das seis não tem autocarro. É que leva-me a casa, leva-me às galinheiras. Pois é assim, entrar comigo entra. Se sair sozinha é que eu já não sei se sair. Chamou-lhe um filho. E a resposta está certa. Pumba, chum! Certo. E aí Eu tosenta.